Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma live com todo amor e satisfação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos Doze Mestres da Grande Fraternidade Branca, falando um assunto sobre fartura e abundância. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção muito para os grupos que fazem mentalização, ter o cuidado, porque a mentalização pode tender para a bruxaria. Porque muitos dos desejos da pessoa humana não são os desejos do nosso real ser, do nosso Pai, do nosso Cristo, daquele que nos enviou. Então, a gente percebe aqui naquele livro, O Segredo, os DVDs, ensinando a milhares e multidões de pessoas no mundo inteiro a fazerem mentalizações. O desejo, o que você deseja, o que você quer. Então, o chamado de atenção que eu faço, em primeiro lugar, antes de adentrarmos os decretos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, é atentarmos aos nossos pensamentos. O freio do desejo, muitas vezes é o ego. Então, quando a gente quer desejar muitas coisas, é, primeiro, a eliminação do ego, muitas vezes o ego da ganância, da cobiça, ou o ego da gula. A pessoa deseja ter aquela Ferrari, porque a indústria, a propaganda internacional, a mídia, ela coloca como se estivéssemos sempre tendo que ter aquilo, comprar aquilo, a mídia, a televisão, o rádio. Então, a gente é cercado, a humanidade é cercada, tanto na alimentação inadequada, levando a gula, fast foods, etc., outdoor, bando, televisão, rádio, papapá, estimulando, estimulando, quanto para aquisições de bens que seriam desnecessários, sejam eles drogas, cigarros, álcool, bebidas, mesmo as bebidas toleráveis ou aceitáveis socialmente, o álcool, o que mais gera crimes da criminalidade, homicídios, suicídios, tristezas. Isso aí, às vezes, a pessoa deseja uma coisa, eu desejo festa, aí imagina aquela festa cheia de álcool, bula, ozeio, no carro, tudo aquilo que ela desejou estava errado, ou seja, porque era o ego desejando as coisas que o mundo oferece, como diz Maria, Mãe de Jesus Cristo, negai o mundo e siga a mim. Nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me, Jesus Cristo. Negar a si mesmo é eliminar o ego. Toma sua cruz, pratique a transmutação sexual e siga-me, siga-me o seu Cristo, o seu projeto divino. Então, cuidado, muito cuidado e alerta nessa questão do ego. Então, uma vez que já sabemos disso, sobre os desejos, que muita gente não fala, infelizmente, você aperta aí, você aperta no seu canal, seja no YouTube, as pessoas estão bombando aí na internet, falando, desejo, mentalização, sua mente pode criar, nós somos co-criadores, mas não fala. Sempre no final de todo o seu desejo, eu não estou dizendo que nós não vamos imaginar, nós podemos e até devemos usar a nossa imaginação para sermos co-criadores, para com Deus. nós somos filhos de Deus, no sentido, né? Deus, não num Deus distante, porque o Cristo está aí dentro de nós, e esse é, porque somos o filho de Deus, o Cristo. Cada um tem um Cristo interior, tem o seu projeto divino, a sua meta de vida, a sua meta de criar e co-criar como deuses criadores que somos. Mas, sobretudo, entretanto, todavia, devemos criar as coisas, obviamente, do nosso projeto divino. E como saber isso? Então, para assegurar isso, existe uma frase muito valiosa e poderosa no final de toda mentalização. Você diz, mas que seja feita a vontade da lei divina e não a minha. Repetindo, mas que seja feita a vontade da lei divina e não a minha. Ou, não a minha vontade, mas sim a tua, seja feita, ó Pai. Não a minha vontade, mas sim a tua, seja feita, ó Pai. Esse Pai não é o Pai maté, paterno, nem o que é aquele que te criou. É o seu Pai celestial, o seu Cristo, o seu Pai divino, o seu real ser. Então, quando a gente está nessa lei da fartura, da abundância, da precipitação, é esse chamado. A seguir, nós temos aqui, no livro de decretos da Samad House, os decretos canalizados por Gurumar Elizabeth Klein Profetti, que foi a reencarnação do Papa Pio XII. Nós vamos fazer agora, já que uma das propostas dessa live é sobre a fartura e a abundância. A seguir, nós vamos falar sobre música e artistas, e a importância das crianças da era de ouro desta humanidade. Qual é o papel das crianças índicas, as crianças de cristal, você que é pai, você que é avô, ou você que é irmão, tio, enfim. E tem criança perto de você, que a criança é o futuro da humanidade. Então, antes que você pense que essa live não ficaria dinâmica, enjoativa, vamos fazer os decretos, que é a atenção da coração, cabeça e mão, a ciência da palavra falada dirigida, e aqui sim, você pode imaginar manifestando coisas boas na sua vida. Mas, no final, que seja feita a vontade da divina, da lei divina, e não a nossa. Então, vamos ao decreto abundância de toda dádiva boa e perfeita, amada, poderosa e triunfante presença de Deus e a sua inimiga, e o amado Santo Cristo pessoal, e Santo Cristo pessoal de todos os homens, amados Hélios e Vesta, amado Virgo e Peleu, amado Sanger Man, amada, poderosa Porce, os amados Sete Quadrosos Elohim e os diretores dos elementos, amado Senhor Tabor, amado Ser Cósmico, Harmonia, poderoso Cosmos, amado Órion, o Ancião das Montanhas, senhores da natureza e do ouro, amado Lanelo, todo o espírito da grande fraternidade branca, a mãe do mundo e a vida elemental, os reinos do fogo, do ar, da água e da terra, em nome da presença de Deus que eu sou, e através do poder magnético do fogo sagrado que me foi concedido, eu decreto, saturai, 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 os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora da chama dourada do raio do sol, precipitado do coração de Deus do grande sol central. Saturai, 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 os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora da chama dourada do raio do sol, precipitado do coração do coração de Deus do grande sol central. Saturai, 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 os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora da chama dourada do raio do sol, precipitado do coração de Deus do grande sol central. Entregai, 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 hoje, nas minhas mãos e no meu mundo, a abundância cósmica total de todo o bem e dom perfeito da minha própria poderosa presença do eu sou e do corpo causal. É entregar, 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 hoje, nas minhas mãos e do meu mundo, a abundância cósmica total de todo o bem e dom perfeito da minha própria poderosa presença do eu sou e do corpo causal. É entregar, 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 hoje, nas minhas mãos e do meu mundo, a abundância cósmica total de todo o bem e dom perfeito da minha própria poderosa presença do eu sou e do corpo causal. libertar-me, libertar-me, libertar-me imediatamente para sempre de todas as limitações econômicas pelo poder do 3x3 e da radiação cósmica da luz de Deus que nunca falha libertar-me, libertar-me, libertar-me imediatamente e para sempre de todas as limitações econômicas pelo poder do 3x3 e da radiação cósmica da luz de Deus que nunca falha libertar-me, libertar-me, libertar-me imediatamente e para sempre de todas as limitações econômicas, pelo poder do 3x3 e da adiação cósmica da luz de Deus que nunca falha. Ó Deus o amor, ó Deus o ouro, meu puro sucesso sempre mantém, na palma da tua mão sagrada, minha abundância comanda também. Por teu amor vem agora, ó vem, da casa do tesouro que só o céu tem, libertar-me de toda falta, cumprir a lei e guiar-me de volta. Pela abundância agora derramada, a presença divina é adorada, completa a glória dos planos teus, pela graça eu sou um ser de Deus. Ó Deus o amor, ó Deus o ouro, meu puro sucesso sempre mantém, na palma da tua mão sagrada, minha abundância comanda também. Por teu amor vem agora, ó vem, da casa do tesouro que só o céu tem, libertar-me de toda falta, cumprir a lei que guiar-me de volta. Pela abundância agora derramada, a presença divina é adorada, completa a glória dos planos teus, pela graça eu sou um ser de Deus. Ó Deus o amor, ó Deus o ouro, meu puro sucesso sempre mantém, na palma da tua mão sagrada, minha abundância comanda também. Por teu amor vem agora, ó vem, da casa do tesouro que só o céu tem, libertar-me de toda falta, cumprir a lei que guiar-me de volta. Pela abundância agora derramada, a presença divina é adorada, completa a glória dos planos teus, pela graça eu sou um ser de Deus. Está feito, está selado, está consumado, pois assim a boca do Senhor disse, Om Tat Satyon Samatikumara. Om Tat Satyon quer dizer, em hebraico, eu sou o que eu sou, Samatikumara, no caso, quem me conhece dessas lives é onde eu real ser. Então, essa lei da precipitação, segundo a gurumar, esteve com Jesus Cristo, ela fala também que podemos imaginar a quantidade de dinheiro. Ó, a precipitação, um gatinho bengal fez precipitar, descer, as moedas cósmicas de um, precipitar é descer. Quando eu falei precipitar, tem um elemental aqui, a raposa, temos que ser espertos, né? Então, a palavra cria, nós somos co-criadores, não só com o pensamento, mas também com a laringe, a ciência da palavra falada. Aqueles que querem apenas co-criar com a imaginação, estarão perdendo essa potência que é o nosso chakra laríngeo, o centro de poder, o raio azul da autoridade, poder, força, o centro criativo, a ciência da palavra falada, a ciência da palavra falada. Então, a gurumar recebeu de Jesus Cristo um mantra que você pode fazer imaginando a quantidade de dinheiro. Mas, muitos não têm dinheiro, às vezes eu fico imaginando alguns conhecidos, né, que eu tenho, eles têm os vícios da bebida, do álcool, do cigarro, da gula. E, às vezes, a gente se pergunta, por que fulano não tem tanta finança, fartura? O nosso santo Cristo pessoal regula isso. Então, ele não dá a fartura, muitos que não têm a fartura, é porque não teriam esse controle sobre si, sobre os egos, e acabariam até prejudicando mais a sua própria existência, seu corpo físico, enfim, etc, etc, etc. Então, o santo Cristo pessoal é o nosso anjo da guarda principal, ele controla isso. Então, por isso que eu falo muito de eliminar o ego, da gula, da gastação de jogos, vícios, álcool, cigarro. Então, se alguma pessoa perguntar para mim, por exemplo, como você adquiriu isso, essas propriedades, essas coisas, o tanto que eu não gastei com álcool, cigarro, bebida, drogas e outras coisas, no final de uma existência da pessoa, né, já vou fazer, eu tenho 45 anos, imagina. Desde os 25 anos sem gastar com cigarro, álcool, drogas, nada exacerbado, então, isso acaba, o santo Cristo pessoal dessa pessoa, acaba confiando nessa pessoa, fala, eu vou entregar para ela. Ela é uma pessoa que tem o controle, o controle divino. Nós temos as 12 mestrias divinas, que são as árvores que dão os 12 frutos, citados na Bíblia, Jesus, são as 12 mestrias divinas, que é o controle divino, visão divina, realidade divina, sabedoria divina, amor divino, poder divino, gratidão divina, realidade divina, já falei, são 12. A obediência divina divina, então, essas 12 mestrias, acho que eu falei 9, mas existem as 12 mestrias, que é a visão divina, a mestria divina também, a mestria divina, é o que nos faz ter os méritos para a prestitação. Então, não é uma coisa fácil assim, como muitos querem chamar a atenção, os sites aqui, lá e acolá, não adianta fugir de termos que ter a disciplina espiritual, a disciplina de uma pessoa controlada, polida. Você pode fazer todos esses decretos, fazer todas as mentalizações, você pode estar puxando para si uma questão que não seria viável, se não eliminar os vícios, a priori. Então, sempre estou chamando, como o mestre Raboulou fazia, o mestre Raboulou, sempre na existência final dele, falou muito da morte do ego. Eu tenho vários vídeos da morte do ego, sem digitar lá, ou na TV Galáctica, ou mesmo no YouTube, no meu canal, Morte do Ego 01, Morte do Ego 02. Então, você teria esta aula sobre o que é a morte do ego, segundo os mestres gnósticos. Vamos agora ao decreto dos tesouros da luz, canalizados por Gurumar. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu amado Santo Cris Pessoal, do Santo Cris Pessoal de todos os homens. Eu invoco os amados Helios e Vesta, o amado Jesus, o Cristo, o amado poderoso Ciclópea, os amados Sante Hervé e Pórcia, o amado poderoso Vitória, o amado Lanto, amada Fortuna, Deusa da Abundância, o amado Lanelo, todo o espírito da Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, no Vida Elemental aos Reios, o fogo no ar da Água e da Terra. Fazer brilhar agora a gloriosa chama da precipitação por toda a Sante Lighthouse, por todo o meu projeto divino, citar aqui o seu nome e todos os indivíduos e atividades construtivas da Terra, incluindo o meu próprio ser e o meu mundo, para aí manifestar toda a abundância e toda a sabedoria, luz, determinação e amor de que precisamos, para cumprir o plano de Deus, elevar toda a humanidade até a gloriosa liberdade da Grande Era de Ouro de Saint-Germain e do meu Pai Divino, que estamos expandindo agora mesmo e para sempre, por meio deste decreto. Fortuna, Deusa da Abundância, das riquezas de Deus no alto, envia os tesouros do Sol e concede agora àqueles que têm no coração, a luz de Deus, todo o poder para trazer dos céus, a abundância que expande o plano que os mestres têm para o ser humano. Nossa consciência afina pela tua amplia visão e faz-lo ver que todos podem ter riqueza, se invocar em Deus com fé e pureza, que desça aqui por nosso clamor, um fato maná da mão de Deus, que todos expressem divino amor aqui embaixo, como nos altos céus. Fortuna, Deusa da Abundância, das riquezas de Deus no alto, envia os tesouros do Sol e concede agora àqueles que têm no coração, a luz de Deus, todo o poder para trazer dos céus, a abundância que expande o plano que os mestres têm para o ser humano. Nossa consciência afina pela tua amplia a visão e faz-lo ver que todos podem ter riqueza, se invocar em Deus com fé e pureza, que desça aqui por nosso clamor, um fato maná da mão de Deus, que todos expressem divino amor aqui embaixo, como nos altos céus. Fortuna, Deusa da Abundância, das riquezas de Deus no alto, envia os tesouros do Sol e concede agora àqueles que têm no coração, a luz de Deus, todo o poder para trazer dos céus, a abundância que expande o plano que os mestres têm para o ser humano. Nossa consciência afina pela tua amplia a visão e faz-nos ver que todos podem ter riqueza, se invocar em Deus com fé e pureza, que desça aqui por nosso clamor, um fato maná da mão de Deus, que todos expressem divino amor aqui embaixo, como nos altos céus. Então, a gurumá, ela esteve com Jesus Cristo e ele falou, mentalize por cinco minutos o seguinte mantra, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Agora manifestas em minhas mãos para meu uso hoje Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Agora manifestas em minhas mãos para meu uso hoje Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças Agora manifestas em minhas mãos e para meu uso hoje Então é fazer esse decreto Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças por cinco minutos, imaginando todo o dinheiro, eles falam que até para você pegar, imprimir uma questão da sua conta bancária e escrever ali pegar num quadro ou escrever num cheque então isso você tem dinheiro eu costumo dizer e falar um mantra que eu criei, eu faço, eu entrego toda a minha consciência serem mundo, pertences, bens negócios, todo o dinheiro, tudo o que eu sou e serei todo o meu mundo ao meu pai divino, minha mãe divina minhas partes do si para que exerça completo domínio, possessão direito, administração e controle retirando toda a vontade humana todo o ego humano, então quando a gente faz isso então quem assume o controle sobre nossas finanças e nossa vida já são o Cristo em nós, as nossas partes divinas, e dentro de nós, nós temos muitas partes divinas nosso anjo da guarda, nosso pai divino na mãe divina são as partes divinas que estão dentro de nós então nós devemos pedir isso e eu acredito que na lei das 24 horas é bom pedir pelo menos uma vez no dia quando você acorda eu entrego minha vida ao meu Deus interior ao meu Cristo sempre está nessa conversa rápida isso vai se tornar cada vez mais simples na sua vida cada vez mais normal usual cotidiano corriqueiro então as pessoas podem pensar que atualmente isso que eu estou falando que seria muita coisa muita informação mas o bom hábito faz o monge o que temos hoje feito com muita informação e dinâmica é devido o bom hábito do monge e quando você quer fazer por si esse mantra eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças você pode usar pelo Brasil pelo país pelo mundo trocando eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil agora manifestadas em minhas mãos e para meu uso hoje então você faz também o primeiro para si em múltiplos de três do Brasil também em múltiplos de três e a seguir você pode pedir pelo planeta Terra pelo mundo dizendo eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil agora manifestadas em minhas mãos e para o meu uso hoje está feito, está selado está consumado e assim a boca do Senhor me diz o mantra eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida foi tão usado por Jesus Cristo e é um dos mantos do raio de Jesus Cristo que é o manto dourado incandescente e os anjos nesse raio dourado incandescente do mantra eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida as hierarquias da ressurreição são os arcanjos Uriel e Arqueia Aurora e os anjos da chama da ressurreição que representam a justiça divina, o planeta Terra e os olhos da justiça divina do próprio Jesus Cristo Senhor do mundo junto a Guatamapulta quando você se sentir injustiçado ou consigo mesmo a qualquer situação seja uma situação política como no caso do Brasil, econômico, social, qualquer coisa ao invés de você se sentir irado ou querer revidar, você entrega a justiça divina e os responsáveis são os citados Arcanjo Uriel e Arqueia Aurora você pode dizer, eu entrego essa injustiça, aí você cita aqui a injustiça essa injustiça aos arcanjos Uriel e Arqueia Aurora para que atuem com justiça divina e atue com a justiça divina, revertendo a situação pronto vocês veem que no Brasil atualmente baixou o preço do combustível muitos, quando eu falei isso há um tempo atrás, tem poucas lives atrás que poderia baixar o preço do combustível, muitos duvidaram e riram porque eu citei, que eu li o livrinho, os livretos do Arcanjo Uriel e Arqueia Aurora e a Gurumat cita que lá, numa época passada, houve uma inflação desonesta no monopólio internacional da indústria petrolífera e subiu muito combustível já na época dela lá, e ela pediu, e ela disse que na mesma semana saiu e viu o preço do combustível baixando, nos Estados Unidos já naquela época então eu também pedi para isso aí, para baixar o preço do combustível o preço do combustível baixou, as pessoas duvidam, mas tem de fé como um grão de mostarda e moverei montanhas quando a gente invoca as hierarquias celestes, a gente está tendo a força do nosso Cristo pessoal, que já é, e conectado a essas hierarquias que infeliz é aquele que diz assim, ah, eu já encontrei um eu sou meu Cristo é muito poderoso, eu sou e acontece sim, mas por que não dar um plus? é como se você falasse assim, eu canto sozinho eu sou um cantor, mas você não precisa de uma banda não se você colocar um coro, uma orquestra o que seria o Pavarotti, o André Bocelli, um cantor cantando sem a orquestra então, essas, estou dando um exemplo meu aqui, Abel Prazer mas é, obviamente, é muito mais que, se pudéssemos ver as hierarquias celestiais eu acredito que qualquer um que fosse realmente vidente, estivesse em astral consciente, jamais estaria deixando de invocar essas hierarquias os serafins, querubins, os sete arcanjos, os sete monos raios você vê, nesse perâmbulo que nós fizemos aqui da fartura e abundância quantas hierarquias da fartura e abundância fizemos invocando primeiramente então, eu acredito ser até um ato de humildade quando, oh, reconheço o meu eu sou e também reconheço o eu sou de hierarquias celestiais, por que não? seria preguiça de decretar, vaidade ou, nós vamos tirar muitos súditos seguidores de tal ao qual sei da região porque aqui já está muito completo enfim, o ego tem muitas justificativas para não fazer aquilo que devemos fazer a terra tanto precisando de auxílio das hierarquias, seja para transmutar carnes, cura, saúde invocar o sentimento de vitória de justiça e nós, só fazendo uma mentalização de dois segundos só o eu sou, encontrei o meu sou vou sair andando por aí, está tudo feito eu, obviamente, penso isso ser justificativas do ego ora, da preguiça, da má vontade ora, até mesmo da vaidade eu já sou, né, muito poderoso sim, nosso Cristo é poderoso eu não nego isso mas, tão poderoso quanto ele é sábio e inteligente saber invocar as hierarquias para fazer mais ainda o que Jesus disse sabeis, poderei fazer obras iguais as minhas, até melhores do que esta e Jesus invocou os anjos nas minhas lives eu sempre tenho falado muito dessas hierarquias celestes e também que nós podemos usar os poderosos elementais da natureza os deuses, né dos ares, dos mares para que possamos potencializar o nosso projeto até porque muitas das nossas vontades elas tem um certo limite dali para lá os elementais nos auxiliam nos ajudam com certeza então, nós vamos aqui fazer um mantrazinho para fechar o quadro de mantras de mantras de fatura abundância é pequenininho nós vamos fazer ele aqui como ele é pequeno nove vezes fechar com chave de ouro e a seguir nós vamos falar das crianças índicas e cristais da área de ouro e suas aptidões artísticas, musicais então, vamos lá ao decreto da fartura em nome do Cristo pelo poder do Cristo pela majestade do Cristo todo o espírito da grande fraternidade branca mãe do mundo vidra metal dos reis do fogo do ar da água da terra sete arcanjos sete orãs dos raios sete lorins sete loros solares todas as hierarquias da fartura mestre Goodfrey Ray King sua chama gêmea Lotus que eu decreto estou livre de medo e incerteza expulso agora miséria e pobreza pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente eu sou a fortuna divina em ação tesouro de luz concedendo suprindo aqui toda a provisão a abundância agora recebendo estou livre de medo e incerteza expulso agora miséria e pobreza pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente eu sou a fartura divina em ação tesouro de luz concedendo Suprindo aqui toda a provisão, a abundância agora recebendo Eu estou livre de medo e incerteza, expulso agora a miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reis do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz como cedendo Suprindo aqui toda a provisão, a abundância agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora a miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reis do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz como cedendo Suprindo aqui toda a provisão, a abundância agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora a miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reis do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz como cedendo Suprindo aqui toda a provisão, a abundância agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz concedendo Suprindo aqui toda a provisão, abundância e agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz concedendo Suprindo aqui toda a provisão, abundância agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz concedendo Suprindo aqui toda a provisão, abundância agora recebendo Estou livre de medo e incerteza, expulso agora miséria e pobreza Pois a pura abundância estou ciente dos reinos do alto é proveniente Eu sou a fortuna divina em ação Tesouro de luz concedendo Suprindo aqui toda a provisão Abundância agora recebendo Selamento dos decretos E com toda fé E com toda fé eu aceito conscientemente Que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste E com toda fé eu aceito conscientemente Que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste E com toda fé eu aceito Consentemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste Aqui e agora com pleno poder eternamente mantido e potentemente ativa em contínua expansão abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham acendido totalmente na luz e sejam livres amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou está feito, está selado está consumado, pois assim a boca do Senhor disse, Om Tati Satchi Om Sanat Kumara aqueles que pensam que eu estou decretando rápido e acelerado é porque não conhecem a ciência da palavra falada e é assim que se decreta é para não dar espaço a mente tagarela como se diz o ditado a mente mente constantemente quando a gente está decretando está preenchendo o vácuo vazio da mente com boas palavras com a atenção da mente e da ciência da palavra falada, coração, cabeça e mão e a imaginação falamos na invocação dos perâmbulos desses decretos de fartura abundância invocamos o mestre Gudifree Ray King e sua chama gêmea em diversas outras lives anteriores mencionamos que estes são chamas gêmeas que controlam e guardam todo o ouro da era de ouro então muito se fala na operação são Jezara Ratanabá eu já falei em outras lives mas quem não está em parceria com esses mestres Gudifree Ray King e suas chamas gêmeas Lótus estão a desejar no projeto da era de ouro porque a verdadeira parceria que nós fazemos em primeiro lugar se você quer ser um empresário de sucesso se você quer ser um comerciante de sucesso real é estar em parceria com os mestres da fartura e da abundância e da era de ouro e aqui a minha deixa o meu convite bem ligado a verdade dessa fartura e abundância da era de ouro os mestres Gudifree e suas chamas gêmeas Lótus para quem não sabe ele foi o primeiro a canalizar os decretos que hoje tantos abundam e conhecemos por aqui e lá e acolá no mundo todo que falam justamente do eu sou que é Deus é em mim tudo isso que conhecemos hoje o primeiro a trazer foi ele o Gudifree Ray King em suas iniciações com São Germain no Monte Sacha passou nas iniciações e fundou a primeira instituição canalizando todos esses decretos a instituição AIM a seguir essa instituição deu novas oitavas de luz transcendente se tornou a famosa Sunlight House que deu prosseguimento Marqueline Profetti e Elizabeth Clare Profetti que é o Lanelo e a Gurumar mas voltando a falar do Gudifree Ray King então ele guarda todo o ouro e essas pessoas cobiçosas que tanto falam de Rattanabaya que são os projetos que estão desventando a Amazônia etc, etc, etc se não falam dele então estão aí como tatu fazendo buraco na terra de nada valendo porque ele transporta o ouro e todos os artefatos daqui e lá de lá pra colar quem disse que achou o ouro aí se é alguma entidade governamental se é algum projeto está mentindo porque tudo isso é guardado selado a sete chaves pelos mestres e eles conseguem muito bem transportar tudo isso na chamada quarta coordenada ou na quarta dimensão ou na dimensão de dinas a coisa some aqui e aparece lá sim como magia os mestres da grande fraternidade conseguem fazer isso como você pega da sua mesa e leva um objeto de um lugar da sala para o quarto é tão simples assim para um mestre então se você quer brincar de esconde esconde pega pega ouro como se fosse um espertalhão está aí um projeto que não fala dos mestres que creem que os dimensionais são superiores é um bobão quando não invoca os mestres por isso que eu tenho falado muito da humildade se você reconheceu o seu eu sou o seu Cristo pessoal se realmente reconheceu você vai estar em parceria não em parceria com multidões fazendo alarde em mídia na televisão ou em lives que bombassem essa live aqui ou as que eu fiz não bombarem não tiverem muita habilitação é apenas uma questão do ego porque a verdade está sendo dita no sentido mais completo complexo e amplo e mais sábio da questão que é para toda abertura de uma dimensão de um tempo sempre haverá lá um mestre ou um deva mestre se você quer adentrar dentro das pirâmides do Egito você vai ter que invocar o mantra do Egito ou respeitar o Serapis Bey o mestre de luxor da ascensão na luz se você quer fazer a ascensão do seu Kundalini então quem guarda o Éden são os devas poderosos da maçã da macieira então não adianta querer se esquivar daquilo que é sempre foi e sempre será os grandes deuses do Egito Horus Osíris Isis e Osíris eram os grandes magos elementais essa raposa está aqui sempre para lembrar a mata que eu sempre estou ligado aos elementais aqui eu estou cheio cercado de gatos gatinhos plantas pedras tudo aqui sempre estou em uma região aqui agora já estou em Miami Beach cercado de ilhas praias sempre cercado de natureza ainda agora me perguntaram você não tem medo não vai lá para o projeto da Eubriosa invasão do mar o mestre Rabulu falou fique onde você está porque aquele que está praticando a obra não teme virar a nave espacial e fará o resgate você pode estar numa ilha aqui na beira do mar andando que se você estiver fazendo a obra você vai pra lá enquanto eu observava muitos projetos como lá Mato Grosso Mato Grosso os pessoal fazem aquelas bolas de arroz entrando em túneis eu estava andando na beira da praia tranquilamente vendo os UFOs tendo comunicação com as naves os seres porque é esse o que faz um coração tranquilo e sereno essa é uma prova da serenidade também o que a pandemia passou a pessoa é muito pânico o medo não só através de vírus doenças pestes pragas a onda do medo e da resteria pode levar também o lado espiritual quando a pessoa se sente desprotegida desamparada sem fé e sai correndo vendendo todas as suas coisas para lugares que podem parecer piores de onde estão então o meu conselho de coração para coração fique onde você está e o maior refúgio para onde você deve ir para dentro do seu coração da sua paz interior da sua meditação num trabalho para consigo mesmo da morte do ego nascer o sacrifício pela humanidade a caridade o amor boas lives boas obras você se tornará certamente uma pessoa observada e observável pelos seres de luz e aquelas naves as remanas as famosas naves espaciais dos irmãos extraterrestres do grande resgate estarão com toda a atenção em você e naqueles que estiverem no andamento da grande obra então arrega-se as mangas mãos às obras divina mãe desintegre o ego do medo divina mãe desintegre do pânico divina mãe desintegre o ego da histeria todos nós temos uma divina mãe que ela com sua espada flamígera de fogo flamejante assim devemos imaginá-la irá desintegrar estes egos do medo do pânico a histeria da falta de fé no seu pai celestial como prometemos já falamos aqui nesses outros assuntos vamos falar agora das crianças índicas de cristal das crianças da era de ouro muitas aptidões elas nascem naturalmente principalmente as aptidões mais artísticas e infelizmente ainda existem muitos pais que querem tolir cortar esta natureza bela destas crianças que estão nascendo que elas que são o futuro da humanidade então o conselho de Sanat Komar é aqui muitas vezes é o seu filho que está te ensinando e o pai com a soberba os velhacos pensam que querem dominar a casa mas observe-se seu filho não está chamando para fazer uma aula de balé de dança ou mesmo de artes marciais com um bom mestre um bom sansei quer ser um músico um cantor um instrumentista pertencente a alguma orquestra banda eu não me refiro aqui a música de má qualidade nem música de alarde de mídia mas me refiro a boa música da era de ouro como um bom compositor que eu sou com mais de 300 músicas clássicas seja um violão clássico ou músicas de própria autoria em que eu falo muito dos extraterrestres do bem das vimanas das galáquias dos seres dos anonáquis contando toda a história de gênesis e essa é uma raridade esse é o convite que eu faço das crianças da era de ouro se você vai manifestar um quadro a pintura pinte mais mandalas a geometria sagrada os elementais nós vemos que a arte está dando uma elevação se você é um arquiteto procure colocar na arquitetura coisas mais arrojadas que convidam a humanidade a refletir na grandiosidade da criatividade de Deus nós podemos até devemos dizer aqui a frase de Paulo veneziano mestre do amor da arte ele fala não pode haver amor se não houver ordem então mantenha se você tem um filho que você quer desenvolver a criatividade nele essa expansão da arte dê espaço dê estímulo porque tudo é estímulo não um corte a gente vem a mão eu quero botar meu filho ele vai fazer o famoso clássico do intelectualismo clássico do anticristo ele vai ser médico ou juiz ou seja é aquele carimbo do sistema vai passar um concurso público para mim a visão que eu tenho de concurso público são milhões eu já até tive sonhos com isso até numa região perto milhares e milhares de pessoas indo fazer um curso de decoreba que não avalia a capacidade criativa que existem milhões de tipos de inteligência inteligência emocional inteligência artística motor espacial e testa só a inteligência de ter decorado datas, números, códigos e passa aquele indivíduo o resultado é drástico como você vê no Brasil muitos policiais que infelizmente não tem um controle nem sobre a arma acabam cometendo crimes eu creio que a minha análise que deveria fazer no concurso público deveria ser uma análise da inteligência emocional do controle emocional em primeiro lugar em qualquer profissão então o sistema de análise e de aprovação dos concursos públicos do Brasil na minha opinião de Sanat Kumara na minha análise eu analiso todas as coisas em todas as áreas ele está defasado e atrasado já vi se você vier no Supremo Tribunal Federal político sem caráter então a primeira análise não seria essas análises de mero caracteres decoreba intelectuais apenas uma capacidade meramente intelectual ela não descreve nenhuma aptidão em que um agente público deveria se propor depois pegamos o exemplo Itamar Franco foi um presidente que falava cinco línguas sete línguas altamente inteligente em sua inteligência foi usada para o mal sabemos que também na época como todos os presidentes anteriores estavam muito ligados à corrupção seja do lado oculto do comunismo etc etc como sempre houve na história da política do Brasil desde a época da colonização estamos nos libertando agora retirando raízes do mal tão antigos infiltradas das ideias do desvio de verbo e tudo isso que nós vemos da ladroagem na política tanto o Brasil é conhecido até no exterior do Brasil o país da roubalheira do jeitinho brasileiro então isso tem que mudar a bandeira ainda está lá tem que ser o Brasil o país da ordem e do progresso e se nós somos brasileiros e falamos de mestres e mestrias se você quer ter a ordem no Brasil o mestre Serapis Bey que é o mestre do raio branco ele é que coloca nos funcionários públicos os policiais toda a estrutura dos três poderes o manto da verdadeira proteção e da autoridade vejam como é importante estarmos sempre ligados a essas hierarquias que tudo fazem tudo fazem e sempre fizeram pelo sistema o sistema mesmo o sistema democrata muitos se perguntam como esse sistema democrata foi implantado uma pequena deixe uma olhinha aqui ele foi implantado pelo próprio Saint Germain e o Good Freeway King nos Estados Unidos nós o Brasil herdamos esse esse sistema democrático dos três poderes executivo legislativo judiciário e toda a engrenagem das três casas em Brasília então o problema não é o sistema o problema é a corrupção e a infiltração do sistema que muitos poderiam alegar o sistema da democracia não funciona funciona sim desde que não haja a corrupção do homem diz os mestres em tudo o diabo mete o rabo o sistema está ali a democracia é a liberdade as quatro liberdades sagradas então e onde entram né o nosso papel é justamente defender essa liberdade de ser de se expressar o Saint Germain é o mestre da política da economia e o mestre da liberdade para a terra eu falo sempre muito do mestre Saint Germain porque eu nasci no dia 16 do 7 de 1977 1 e 6 da 7 o mês é 7 o ano é 77 então ele é o ponto 7 e é a chama do perdão da perfeição da transmitação chama cantante vibrante e devemos invocar muitos a chama violeta de Saint Germain para esses problemas políticos e econômicos mas a liberdade falando das crianças eu não esqueci estou sempre me lembrando é que um assunto puxa o outro eu sempre tenho que esclarecer tudo de maneira mais ampla as crianças para serem livres e Saint Germain é o mestre da liberdade a era de ouro é a liberdade de ser então quando o pai ele tolhe a criança ele breca essa expressão dela artística das nossas crianças da era de ouro ele está matando aquela semente ela vai ser um filho frustrado controlado infeliz porque a felicidade de uma pessoa está em encontrar o seu projeto divino a felicidade da pessoa está em seguir aquilo que ela nasceu então a era essa era que nós de ouro que estamos entrando ela é uma era muito mais do pilar da arte do que do pilar intelectual porque de intelecto nós estamos cheios já de bombardeios de informações revistas jornais televisão e quando a gente vai ver o tamanho da arte proporcional pelo menos na minha cidade eu vou olhar funcionário público para policial para que policial pega o bandido bandido é o mocinho policial o político é aquela ciranda o político deixa o tráfico de droga que gera o dinheiro porque o político precisa de mais polícia mais psicólogo e a cura onde estaria a cura no esporte no lazer na jardinagem na arte na dança você vê algum concurso público como tem para delegado ganhando muito juiz promotor só isso médico tudo vai o que para resolver o problema que já existe o problema fica só no problema agora para curar o problema qual é a cura a cura é a liberdade você tem que ter mais arte quando é que você vai assistir um balé uma música clássica como tem muito mais na Europa na minha cidade o teatro está desse tamaninho lá perto da catedral de Vitória o teatro Carlos Gomes e cada construção que eles constroem dos funcionários públicos da justiça tribunal de contas tribunal disso tribunal talvez ganhando mais então o descontrole é assim funcionário público de polícia juiz lá no alto ganha milhão arte 1% os quatro pilares da sabedoria filosofia ciência arte mística então se você é um pai que ainda está tolindo ainda mais essa criança que está nascendo que seria a criança da era de ouro para levar um pouco e quando você vê um espetáculo um Adão aquilo preenche a sua alma você já vai a algum lugar que não tem música você vai a algum lugar que não vê um quadro na parede vai no lugar em que não existe um corte de cabelo arrojado ou uma roupa que transmita uma beleza artística é um lugar morto quando eu visito por exemplo esses tribunais e eu tenho acesso lá na minha cidade eu vejo cada quadro horrível e lá no livro Os Senhores dos Sete Raios o Paulo Veneziano falando de arte as crianças denuncia isso ele fala que esses desenhos animados de figuras dos desenhos em bonecos distorcidos faz mal para a mente quadros eles chamam pintura abstrata antes de ler aquilo no livro do Paulo Veneziano e eu comentava com meus amigos que quadro horrível isso faz mal para a gente então vejam como é importante você vai em toda casa tem quadro todo estabelecimento público todo lugar tem um quadro um mar então a gente tem que aprender a trazer as mandalas a geometria sagrada a arte do belo então estudem isso também a manifestação do desenho da pintura da escultura da escultura da próprio estilo né de cabelo tem muitos jovens aí de cavaleirinhos rock que acham cabelo embolado porque existe a beleza do anjo Anael que é o anjo da beleza do amor o Lilith na Remarque são anjos com cabelo barossado que eles se pintam de branco com olho preto aqui é o estilo dark né aquilo lá é a beleza maligna encantadora do lado maligno de Lilith já um cabelo mais arrumado uma figura mais é a beleza angelical do lado do anjo Anael então a gente tem que estar estudando sobre isso e vão lá aquelas pessoas e fazem aquela tatuagem horrível de uma caveira da morte ele está cocriando uma coisa horrível infernal no mundo achando que está abafando né então a importância dessa live você está transmitindo isso para os seus filhos também obviamente quando eu falei a liberdade do filho é liberdade com responsabilidade eu não quero dizer que toda criança vai estar certa em tudo não vai falar o Sandra o Sandra falou lá que toda criança sempre está certa nada não vem mancar o espertinho também os diabinhos também são soltos eu disse no sentido quando a criança está tendo uma tendência da era de ouro das crianças estarem nascendo com mais aptidões isso está sendo muito estudado por todos nós aqui estudamos a a parte holística espiritual essa transição planetária digamos assim a modo grosso então a tendência a tendência está ali nascendo crianças com essas capacidades aptidões mais desenvolvidas e apuradas e aí nestes casos que nós iremos detectar apurar isso e estimular agora ainda vão tem casos das crianças mal criadas assim que caberá a correção do pai para quem tem ouvidos o bom entendedor um pigo no i é letra ao bom entendedor o coração puro tudo sabe então eu falei aqui não me interpretem errado querendo usar as minhas palavras para justificar os egos para o lado errado e sim usem as minhas palavras explicações para corrigir a essência e conduzi-la ao lado certo e com a iluminação dos mestres da sabedoria eu espero que eu esteja iluminando as suas mentes e rogo aqui agora que os mestres Kutumi São Francisco de Assis de Caximim Poseidon e todos os mestres do raio da iluminação possam iluminar a nossa juventude me deu vontade agora de fazer tem um decreto aqui que justamente pede a iluminação vamos fazê-lo então ele é bem curto em verdade tem muitos decretos da iluminação um que pede para as universidades eu acho tão bonito para as universidades para as aqui a oração para pais professores e servos ministrantes esse livro é tão bom que tem para isso em nome do eu sou que eu sou invoco Deus Todo-Poderoso para que minha interação com os meus filhos alunos familiares amigos e toda a comunidade se faça exclusivamente através da chama do amor e da luz da sabedoria e da vontade de Deus no meu coração a medida que o meu amado santo Cristo pessoal e o grande guru e regenerador da vida juntamente com Sanat Kumara e os instrutores mundiais assumem juntamente agora o comando e ocupem o assento de autoridade nesta habitação nesta família nessa sala de aula nessa igreja nessa comunidade nessa universidade você pode citar nessa igreja nesse cerimonial enfim sincronizando toda a vida com a vontade de Deus e o seu plano divino manifestado aqui e agora amorosamente entrego a minha amada e poderosa presença do eu sou a minha consciência humana todo o ego orgulho ambição raiva medo e culpa lançando tudo isso na chama violeta do amor curador de Deus invoco a poderosa presença da mente de brilho diamantino de Deus e o sagrado coração de Jesus Cristo e a pura fonte da vontade de Deus vindo do coração da mãe divina e dos chorrans dos raios para que preencham o meu mundo corrigindo todas as falhas na minha personalidade para que Deus em mim possa hoje cuidar das carências de todos aqueles que eu encontrar preenchendo seus mundos com abundante sabedoria do amor invoco a aceleração através da sagrada luz de Deus na minha vida de tudo o que é necessário para que eu transmita a palavra de Deus a aqueles que me foram confiados e a todos que eu encontrar invoco amorosamente aqui e agora a presença do Mar Chorran como consolador de toda a vida em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e da Mãe Divina peço que o meu coração cabeça e mão sejam acima de tudo instrumentos da alegria e iluminação do Santo Consolador para todos que eu hoje encontrar e sempre entrego a minha vida a Mãe Maria para que eu seja um instrumento de seu amor para todas as crianças e para toda juventude do mundo em especial você cita aqui quem você quer auxiliar em especial em especial nos familiares em especial os animais os animais os elementais da natureza eu coloco os silfos as salamandras os gnomos os urdinos em especial aqueles que carecem de ajuda no mundo astral por que não cite agora é o momento de você citar quem você quer ajudar e quando você citar esse nome todo esse decreto quando você encontrar essa pessoa mentalizar tudo isso vai agir porque você deu um comando então agora é a hora assim eu peço assim eu aceito que se manifeste aqui agora amém você vê a importância dessa live e dessa conexão cósmica que estamos tendo e fazemos agora a conclusão com o mantra de conclusão e com toda fé eu aceito conscientemente que se manifeste que se manifeste que se manifeste aqui agora com pleno poder eternamente mantido onipotentemente ativo em contínua expansão e abrangendo mundos inteiros até que todos tenham acendido totalmente na luz e sejam livres amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou está feito, está selado, está consumado pois assim a boca do Senhor diz Om Tat Satyam Samat Kumara Namastê Cosmo eu desejo já a todos este ano de 2022 se conclua com a benção de todos os mestres com muita paz e amor no coração todos os dons do Divino Espírito Santo Namastê Cosmo gratidão a tudo e a todos presentes visíveis e do mundo invisível e espiritual Om Tat Satyam Samat Kumara beijos de luz no coração